A Você Que Gosta De onde eu venho, aonde vou De onde eu venho Não importa o que já passou O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Caso o que é seu, vem morar comigo Ele é uma valhosa No canto da serra, era o nosso abrigo Caso o que é seu, vem depressa Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Vem um violão Quebra as boas de rua Pra você E uma varanda M.S.U. Vem morar comigo Diga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Vem um violão Quebra as boas de rua Vem um violão Quebra as boas de rua E uma varanda Que é minha e a sua Vem morar comigo Linda senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Vem morar comigo Ô senhorita Vem morar comigo Beleza senhor Essa vai pra minha amiga lá Eu quero acreditar Que posso te esquecer Mas não tá prometido Se um dia não vá Eu me embriagar Não me responsabilizo Pode ser que eu te ligue E a outra madrugada querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão Quando lembra você Obrigado Se é bebida travada As palavras e eu começar a chorar Por favor desliga 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 Por Deus eu não quero Ainda se dá Meu coração Matar a saudade No beijo do amor No gosto do amor No corpo da paixão Por Deus tô fazendo de tudo Mas quando eu me vejo sozinho num bar Me bate a saudade Eu me fico louco Querendo outra vez te amar Pode ser que eu te ligue E a outra madrugada querendo te ver Pois o meu coração Pois o meu coração se arrasta no chão Quando lembra você Se a bebida travada As palavras e eu começar a chorar Por favor Por Deus tô fazendo de tudo Por Deus tô fazendo de tudo Mas quando eu me vejo sozinho num bar Por favor E bate a saudade Sem sentido Sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E me ver E me ver E me ver Dando a voz significa Até já me esquecer Volto para a casa onde eu procuro Me esconder E me ver E me ver E pessoas que acreditam meus problemas Resumem E na solidão E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noite Tão vazias Mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira A pouca esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você De todos Tanto amor desperdiçado Por nós dois Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Vem da lenta Cada dia A sua forma Só você As lembranças Que chegam Sempre em noite Estão vazias Mexem tanto Com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu O dia já nasceu A distância Me tira Pouco a pouco A esperança De ter você Comigo novamente E reviver Aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças A distância Eu ouvi Eu ouvi O cordão E a medalha de ouro E tudo Que ela me Desencontrou Eu ouvi Eu ouvi Suas cartas Amorosas E as suras mentirosas Com quem Ela me enganou Eu ouvi Aliança Aliança também Seu retrato Para não Ver seres sorrisos No silêncio No meu quarto Nada quis guardar Como lembrança Pra não aumentar Eu padecer Eu ouvi tudo Só não pude Devolver A saudade Preciante Que amargura Meu viver Nada quis parar Como lembrança Pra não aumentar Pra não aumentar Meu padecer Devolvido Só não pude Devolver A saudade Preciante Que amargura Meu viver Devolvido Devolvido Só não pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura Meu viver Meu viver Meu viver Quem é Que não sofre Por alguém Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Quem é Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é 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 Que não chora Uma grande dor Deus Deus Meu Deus Lága pra junto de mim Esse alguém Que me faz chorar Que me faz sofrer Tanto assim Deus Meu Deus Tenha piedade De mim Faça com que ela Volte Viver sem ela Será o meu fim Quem é Quem é Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Quem é Que não chora Uma grande dor Deus Meu Deus Traga pra junto De mim Esse alguém Que me faz chorar E me faz Sofrer tanto assim Deus Meu Deus Tenha piedade De mim Faça com que ela Volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim Se eu demoro Sei que aqui Não vou viver Um menino Que saudade De você Eu não venço Mais em nada E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber meu nome Eu grito só Teu bem Ai que vontade Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto no infinito E saber Que o meu amor É grande Bem maior Que o meu próprio grito Mas eu falo Nem mais chinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber meu nome Eu grito só Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não conto mais a conta Seguimos com o Fatos e Imagens Direto do Grupo dos 13 Ao lado do Serginho Presidente do Entre R&S Sempre presente nos grandes eventos E o Serginho Comemorando mais um aniversário Parabéns Muito obrigado por você participar Mais uma vez do Fatos e Imagens Obrigado Jorge Mais uma vez E primeiramente Boa noite a todos né E quero agradecer a todos aqueles Que mandaram mensagem Dando os parabéns né Nosso amigo que amém Israel Nós conhecemos só pela Pela internet né Mas sempre Entrando em contato com a gente Muito obrigado a todos aqueles Que compartilharam essa mensagem Pra gente Agora hoje Mais uma vez Nós estamos aí Com o pessoal de fora Estamos lá de Nova Iguaçu Ah São Paulo São Paulo de Nova Iguaçu Mais uma vez Está aí É Graças a Deus Já fizemos Já virou conterrâneo né Entre R&S Está sempre aqui prestigiando O povo Já fez uma amizade Já conhece todos Pelo Pelo Fatos e Imagens Né E outra coisa Já Botei ele sintonizado Lá no Canal 3 Tá certo Tá certo Agora ele vai assistir o Canal 3 ao vivo Ao vivo Ao vivo Lá em Nova Iguaçu Lá em Nova Iguaçu E tem mais gente com ele aí também Mais um casal de amigos Bacana É bacana É importante a divulgação Porque com isso vem fortalecendo os eventos da nossa cidade né É Jorge A gente só tem que agradecer né A Deus Temos que agradecer a todos que acompanham né Aqueles que compartilham também Os nossos Os nossos eventos E graças a Deus é um sucesso né E estamos juntos Parabéns mais uma vez Tô sabendo que você tá completando 40 anos Ah 40 Quem era 40 Quem era Mas saúde Saúde Paz Muitas felicidades Obrigado Jorge Mais uma vez Obrigado a todos tá Com certeza É o Serginho Presidente do Carijó Aqui no Fatos e Imagens Boa época Novamente Só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou Só ficou saudade Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amado Meu gavado Ela me fez Vender meu carro Mora num condomínio fechado E ter um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Fala pro inferno Com seu amor Deixar de ser fião Eu vi modão Eu vi rolau Não deixo não Não deixo não Barcar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Eu vi borrói Eu vi modão Não deixo não Não deixo não Barcar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Isso não Bora paixão Bora dançar Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Morar num condomínio fechado E ter um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Valeiro do coração sente Lá pro inverno Com seu amor Deixar de ser fião Eu vi modão Eu vi rolau Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser barqueiro E ser calcóio Eu vi modão Não deixo não Não deixo não Barcar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Isso não Hoje eu vou na tua casa E espere no portão Coração desarrumado Oh, montão de solidão Juro que me arredendi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passário que voa Querendo contar por mim Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho Eu já procurei amigo Os braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Oh, montão de solidão Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, montão de solidão Juro que me arredendi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo E você ama, perdoa Vem cá, perdoa Vem cá, perdoa Vem cá, meu tempo Vai, ai, ai, ai Vem me fazer chamei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu me enlouquece Muito mais Faz comigo, vai, ai, 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 ai Vamos misturar Corpo e baião Tá vendo Pra ver no vídeo E tudo o que é que dá Vamos misturar Nossa emoção Vem cá, amar, 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 amar E o que entra potente não sai E o que mexe Mexe bem mais É o sangue que gola na ver É o amor que meu peito é servir Vem cá, meu tempo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te amo, ai, 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 ai Você diz, ai, ui, ui, vem mais Vem cá, meu amigo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu amigo, ai, 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 ui Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Eu te amo, me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar, ó, caiba, iam Pra ver o fim de tudo que é que tá Vamos misturar nossa emoção Vem cá, amar, 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 amar E o que entra por dentro e não sai E o que mexe, não é mexe, vem mais É o sangue que cola na veia É o amor que infleita e encendeia Vem cá, meu Deus, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te amo, ai, 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 ai Você diz, ai, ui, ui, vem mais Vem cá, meu Deus, ai, ui, ui, ai, ai Vem cá, meu Deus, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Deus, ai, ui, ai, ai Vem cá, meu Deus, ai, ui, ai, ai Vem cá, meu Deus, ai, ui, ai, ai Aleu, bom demais da conta Muito obrigado a todos vocês Pela presença maravilhosa